A Thaisa trabalha o dia todo assim, com o cadeado na porta, por medo de ser assaltada. A gente já pensou em colocar a porta de vidro, esteticamente é melhor, mais bonito, mas a gente não tem coragem. Ela acredita que o novo regulamento para a posse de arma deve encorajar o marido. A gente sabe que não é de uma hora para a outra que você compra uma arma, né? Mas eu acredito que ele vai passar pelo que for preciso, passar pelos procedimentos legais para ter essa arma, eu acredito que sim. Pelo decreto presidencial, além de comerciantes, podem ter armas. Aqueles que residem em área urbana, com elevados índices de violência, o que serve para três em cada quatro cidadãos brasileiros, agentes da segurança pública, ativos e inativos, servidores públicos que exercem funções com poder de polícia, por exemplo, agentes penitenciários e moradores de área rural. O que o decreto faz é trazer pontualmente algumas situações em que esse pedido tem um caráter mais objetivo, ou seja, a declaração passa a ter uma presunção legal de que há necessidade. Por exemplo, como está lá agora, você morar em unidade federativa com mais de 10 assassinatos por 100 mil habitantes. Então, isso é um critério bem objetivo. A autorização ainda depende da Polícia Federal, que agora vai analisar a necessidade de forma mais flexível. Mas é bom frisar que o decreto se refere apenas à posse de arma em casa ou no trabalho, o que não dá o direito de andar armado pelas ruas nem de carregar a arma no carro. Isso seria porte de arma. Mesmo assim, a delegada acredita que deve provocar aumento imediato da violência. Nós temos muitas pessoas que são conscientes, que são ponderadas e que querem realmente a arma para proteger a sua família e a si mesmo. Mas nós temos também muitas pessoas que são arrogantes, que são agressivas e ameaçadoras. E essas características, elas afloram com a presença da arma de fogo. Então, nós teremos aí pessoas dessa forma envolvidas em brigas de trânsito, em discussões com o vizinho e também em situação de violência doméstica. O cidadão que possuir a arma deve guardar em cofre ou local seguro com tranca, longe do alcance de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. A medida também subiu de duas para quatro o número de armas que cada pessoa pode registrar. Para quem defende o armamento, é o que vai garantir a sensação de segurança. Do estatuto de desarmamento para cá, os índices de violência no Brasil só aumentaram. Eu acho que você ter a possibilidade de ter uma arma na sua casa é uma questão de segurança e de autodefesa.